Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o Daniel da Casa Espírita de Garmão. Essa bendita casa aqui nos acolhe a todos com muita luz, com muita paz. Nesta noite eu vou falar sobre o capítulo 17, o item 10, o homem no mundo. O título desse capítulo é Sede Perfeita. O homem no mundo, um sentimento de piedade, deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e implorem a assistência dos bons espíritos. Purificar, pois, os vossos corações, não deixem neles devorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Ele vai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creias, todavia, em vós exortando, sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das reis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as prioridades do dia, mas as sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Fossem chamados a entrar em contato com os espíritos da natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais você encontrar-lhes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade e do terreiro do céu, contando os dias que se aproximam da sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os astros de sua vida ao Criador que deu essa vida. Basta! Quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso de alma, seja sua projeção para ser bem sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, nada passai sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade e exercer, não é senão no contato com as semelhantes lutas, mas penosas que disso encontram a ocasião. Aquele, pois, que se isola voluntariamente se priva do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo o que pensar, senão em si, sua vida é a de um egoísta. Fica, capítulo 5, item 26. Não imagineis, pois, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sobre o orar do Senhor, seja preciso envergar os silícios e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede feliz segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoe aqueles que amam santamente. Um Espírito Protetor, Bordelx, França, 1863. Então, esse foi o evangelho de hoje que aqui nos coloca quais são os deveres do homem no mundo. Buscar sempre o melhor, buscar sempre a perfeição, buscar sempre o sentimento de piedade, da caridade. Buscar sempre a humildade, acima de tudo. Esse foi o evangelho de tudo que nos mostra as palavras de hoje, principalmente o sentimento de pureza que faz parte da nossa caminhada e que nos deixa a nossa consciência tranquila. Esse foi o evangelho de hoje. Agradecemos a Deus por esse evangelho. Rogando ao Pai de nossas vidas que ilumine e ampare o planeta e a terra contra todos os males. O nosso país contra os males contra as situações negativas que nos envolvem. Que Deus ilumine todos aqueles nossos irmãos citados na duração das 22 horas para que eles tenham o merecimento da cura, para que eles tenham o merecimento de aliviar suas dores e que a paz esteja com todos eles e com seus familiares também. Que Deus ilumine nossos familiares, nossa parentela, nossos amigos, todos aqueles que fazem parte da nossa vida. que Deus ilumine aqueles tão perdidos no caminho da vida em consequência das drogas, aqueles que pensam em suicídio, nossos irmãos nos orfanatos, nos asilos, aqui estão em Bras das Pontes e viadutos passando frio, passando fome e todos aqueles que necessitam a piedade e o socorro de todos nós. Agradecidos a Deus e a Jesus, dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas assim como nós, perdoamos nossos devedores e ofensores e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos dos males, que assim seja, que assim seja, Pai. Uma boa noite a todos, muita paz e luz a todos aqueles que fazem parte dessa vida em nossa caminhada. Graças a Deus.